Olha, então eu deixo pra você agora a nossa homenagem também aqui do Tempo Extra para esse grande desportista Dirceu Krieger e pra família nossos sentimentos. Krieger, pra você a homenagem do Tempo Extra. Boa noite e até domingo. Às vezes na vida as pessoas têm sorte, e sim, tem muita sorte de quem pode ver de seu Krieger jogar com a camisa do Coritiba. E aqueles que não viram? Bom, eles retomam a história, as grandes histórias, das trajetórias de gols em finais de campeonatos, até os acontecimentos de raça e de superação. Krieger deu a vida pelo Coritiba, literalmente. Poderia ter parado de jogar. Tem que sentir, tem que entender que não há mais essa condição de suportar. Aí, o final mesmo é parar. Mas voltou e deu mais alegrias à torcida ao viver-te. Poderia após ter encerrado a carreira, viver a sua vida, mas ele quis viver no Coritiba. Ai, ai. Que glorioso ídolo foi Dirceu Krieger. Dirceu Krieger é o sinônimo da alma guerreira, é o sinônimo do Coritiba. Do Barreirinha até o Britânia, do Britânia até o Coritiba, e do Coritiba para sempre. Descanse em paz, querido Flecha Loia. Krieger é o sinônimo da alma guerreira, 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 é o sinônimo da alma guerreira